Fala pessoal, beleza? Bom galera, estamos aqui com o nosso F5 para a gente fazer mais um vídeo aqui de atualização Falando sobre a HyperOS faz um tempinho já que a gente não traz um vídeo Comentando aqui sobre a nossa HyperOS, nesse vídeo vai falar sobre esse detalhezinho, tá galera? Então o nosso Poco F5 já atualizou mais uma vez, vou mostrar para vocês aqui mais ou menos o que eu captei que mudou Vamos fazer o teste junto também aqui, verificar as coisas juntos Então já capricha no like, se inscreva aqui no inscrito, ativa as notificações Para você não perder nenhum vídeo, ajuda a gente nas lives entre 5h30 e 6h, inicia a live Ajuda a gente lá pessoal participando e tirando suas dúvidas também E tornando membro a partir do 1h99, participando do grupo exclusivo do WhatsApp, tá ok? Vamos então aqui para a nossa atualização do Yuzu, vou mostrar para vocês como é que atualiza também Quem não atualizou 1.0.3 é a versão que está atualizada do HyperOS É do Yuzu não, galera, se eu falei Yuzu, me perdoe, tá? É muito vídeo do Yuzu, confunde a cabeça da gente Da HyperOS 1.0.3, versão global Não tem teste pilot aqui nesse aparelho, tá? Não tem teste pilot, só para identificar para vocês Ele está aí puxando a atualização normal Lembrando que eu fiz a atualização desse cara aqui fazendo aquela gambiarra, lembra? De puxando uma atualização, renomeando o arquivo para outro Então quem teve preocupação que não ia vir a atualização Está aqui a prova que veio normal, tá? Sem eu fazer nada demais A única coisa que eu tive que fazer, evidentemente É vir aqui em configurações adicionais Vim aqui em região e trocar para Indonésia Então Indonésia, galera, foi a região que puxou essa atualização para mim Eu simplesmente vim na Indonésia Vim aqui, entrei em Sobro no Telefone HyperOS, né? E aqui já buscou e veio a atualização Aqui eu já atualizei E ela veio O que veio para a gente aqui de novidade, né, galera? De coisas interessantes Se colocar na atualização e ver quais as mudanças que ele teve Simplesmente foi o patch de segurança Mas não só isso que atualiza, né, galera? Atualiza todos os aplicativos Vem atualizado para a nova HyperOS Algumas novidades aqui Muitos canais, galera, estão aí Meio que tapeando a gente, tá? E colocando aqui HyperOS 2.0 Galera, HyperOS 1.0.3, tá ok? Alguns aparelhos estão na 0.5 Outros estão na 0.7 Mas tudo é 1.0 2.0, galera, só no meio do final do ano ali, né? No finalzinho do ano que vai sair a 2.0 Não se iludem nisso, tá? Eles colocam justamente para ganhar tempo e visualização de vocês Então o que veio aqui de novidade? A atualização de segurança para 1.02.2024 Muito importante Gostei de ter vindo essa atualização Por quê, galera? Essa atualização vai vir com o patch de segurança já para fevereiro Pode parecer ruim para poucos Mas isso aqui deixa o nosso sistema muito mais seguro E também todos os aplicativos Sempre que a gente sempre atualizando aqui no canal Esses aplicativos já atualizam automático Como o nosso sistema de segurança Loja de temos, enfim Todos eles que são nativos do sistema Já vem atualizado aqui para esse nova versão Inclusive, né? O nosso sistema de segurança também super atualizado, ok? Então o F5 já atualizado Algumas mudanças, né? Que eu vi aqui basicamente, galera Nessa parte aqui de tela, tá? Eu pensei que ia abrir uma opção nova, né? Para a gente trocar aí para 90 Mas isso eu acho que a Xiaomi Não vai querer fazer mesmo Ou vai deixar para algum tipo de aparelho específico Ok? Ainda temos aqui o mesmo estilo Uma parte aqui que mudou Foi a tela inicial Deixa eu ver aqui Barra de notificações Barra de status Abriu aqui o nosso ícone, né? Para colocar três ícones E um ícone aqui em cima Nas notificações, tá? Isso aqui também abriu Tinha alguns aparelhos Não tinha nesse aqui Pelo menos no meu não tinha, tá? E que abriu De no mais aqui, galera Pelo que eu andei observando, né? Não teve nenhuma mudança significativa Ou algo do tipo, tá? Como vocês podem ver aqui O carregamento que eu usei drasticamente Esse aparelho hoje Tá? Aqui na parte de recolhercionais Você pode economizar a bateria no 5G Muito importante também De ter essa opção Outras coisas que não resolveram, galera Vindo aqui para... Ah, peraí que eu vou falar também Aqui, ó Loja de temas Tá? Se você escolher um tema aqui Então os bugs ainda persistem Tá, galera? Vamos aqui colocar Um tema normal Olha esse tema aqui Vamos atualizar E vamos dar baixar Mesma coisa, tá? Esse tema não é compatível Com a versão do sistema Não mudou isso Apesar do que a loja de temas Atualizou junto Ok? Então isso aqui não teve mudanças A atualização também Veio junto a nossa Poco Lauter Né? Que tá na versão 4.39 Finalzinho 601 Essa Poco Lauter Deixou nosso sistema bem mais fluido E mais rápido também Otimizando melhor o seu sistema, tá? É... Então vindo aqui nela Aqui na Poco Lauter Vocês viram que ela tá Já na última versão Tá ok? 4.39 Final 601 É a última versão Que tem da Poco Lauter De no mais aqui, né, galera? Não vi nenhuma grande mudança, tá? Você pode trocar aqui gestos As coisas normais mesmo Trocar o sistema da tela inicial também É... Pra ter esses barras de ícones aqui, né? A gaveta de apps ou não Você pode ativar Ou desativar também Uma coisa que Não mudou também É a editor de pasta Continua daquele mesmo jeito Se colocar a Modo Escuro Também não tem É... A diferença aqui Da pasta, né? Deixa eu colocar a Modo Escuro Opa Agora foi A pasta não fica de cor escura Somente o escritinho aqui em cima E não tem efeito nenhum Principalmente aqui no F5 No F5 Pro tinha Aqui não tem Que é esse efeito novo Os widgets não mudou Não teve os patches também É... Outra coisa também Que eu queria muito que mudasse É o nosso Game Turbo Que também não teve nenhuma função Extra adicionado E também nenhuma função a mais No jogo, tá? Se você iniciar o jogo aqui Você vai ver Que o Game Turbo Também Não mudou, tá? Aqui é pra vocês verem Tá do mesmo jeito Ok? Não teve nada De melhorias Como Saiu hoje, né galera? Pra minha atualização Eu acho que pra todo mundo Eu queria deixar aqui Claro pra vocês Que eu não testei tudo Ainda perfeito Pra saber se tá legal Ou não 100% pra postar Só queria mostrar Como é que faz a atualização O que eu senti de novidades aqui Gostaria muito que você comentasse aí embaixo Se você conseguiu atualizar Comente aí Não deixe de acompanhar os meus vídeos Pessoal Tamo junto Fica com Deus Um abraço E valeu!